O acidente foi registrado na tarde desta última segunda-feira na farmácia indiana da rua Raul Soares em Caratinga. Desgovernada, uma motocicleta invadiu o estabelecimento, quebrando um dos vidros da porta central. Os dois ocupantes da moto, menores de idade de 15 e 17 anos, sofreram ferimentos e foram socorridos pelos bombeiros militares de Caratinga. Sonadas via rede rádio, nos deslocamos para o local, onde nos encontramos com duas vítimas de queda de motocicleta, onde a moto veio se chocar com a vidraça de uma farmácia. Os dois se encontravam conscientes e confusos. Estavam com diversas escoriações, alguns experimentos de corte contuso, suspeita de fratura. Uma das vítimas estava com suspeita de fratura no membro superior e no membro inferior. Procedemos com a mobilização e o transporte das vítimas até o pronto-socorro, onde foram deixados sob a possibilidade da equipe médica de plantão. Os dois menores foram encaminhados à UPA e submetidos a exames. As causas do acidente seguem em apuração. O jornalismo do Super Canal teve acesso ao boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar. Uma viatura da PM passou segundos antes do acidente. Os militares relataram que ouviram um forte barulho vindo da farmácia. O condutor da moto, o menor de idade inabilitado, apresentou a sua versão para o acidente. Ele relatou aos policiais que conduzia a motocicleta na Praça Getúlio Vargas quando o veículo apresentou um problema nos freios, vindo a ocasionar o choque na vidraça da farmácia indiana. Uma cliente, que estava no interior da farmácia, sofreu escoriações no pé e recusou atendimento médico. A gerência da farmácia informou aos policiais que, além dos danos provocados na vidraça, outras mercadorias foram danificadas, como 20 aparelhos de telefone celular, 4 pacotes de fraldas, 12 pacotes de papel higiênico, um sensor antifurto e um balcão de madeira. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado. O condutor da moto precisou permanecer em observação na UPA, motivo pelo qual não foi possível realizar a sua condução à delegacia de polícia civil.